Doce sonhos se perdem assim, mas não arrega de pouquinho em pouquinho Viaja o mundo e cuidado pra não se iludir, todo mundo tem medo do futuro Doce sonhos se perdem assim, mas não arrega de pouquinho em pouquinho Viaja o mundo e cuidado pra não se iludir, todo mundo tem medo do futuro Bota pra cima pra nego vencer, banhado de ouro que eu quero viver Muita prosperidade, xalá, procurando meu xangri lá Caçando como um coiote, búfalo solte, a tropa de choque Negão te levanta pra baixo, não sobe, deixa de ser sede boy Deixa de ser sede boy Deixa de ser sede boy Não sede, não sede, não sede, só cresce Não sede, não sede, não sede, não desce Bebe negão, parceiro dos problema, tu tá rodado, conhece esquema Bebe negão, parceiro dos angústia, foco na glória, concentra na luta Te fizeram de palhaço, nervo de aço, balacobaco, rei Ele tem nome cigano, firma do dano, é tipo Django, rei Brilhante guerreiro, pragueiro, maloqueiro e ainda por cima, gay No fundo ninguém tem, mora pra falar da vida de ninguém Se enche o meu saco, vou te derrubar, se bata meu corre, tu vai tropeçar Se tá na minha mira, vou ter que atirar Bota pra cima pra nego vencer, banhado de ouro que eu quero viver Muita prosperidade, xalá, procurando meu jangri lá Caçando como um coiote, búfalo, soldi, a tropa de choque Negão te levanta pra baixo, não sobe Deixa de ser sede, boy Deixa de ser sede, boy Deixa de ser sede, boy Não sede, não sede, não sede, só cresce Não sede, não sede, não sede, não desce Deixa de ser sede, boy Deixa de ser sede, boy Obrigado.